Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia às Sras. e aos Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a obrigação de prestação de contas e a explicitação do rumo a seguir constitui uma relevante tarefa a que nos dedicamos e que, democraticamente, exercemos de forma periódica e regular. É o que estamos hoje aqui a fazer no Parlamento, em audição, na Comissão de Saúde. Foi o que fizemos na passada segunda-feira, em Santo Tirso, onde realizámos o 2º Fórum Nacional do Serviço Nacional de Saúde, um evento público que contou com mais de 900 pessoas inscritas, o qual teve lugar à apresentação dos relatórios de atividades das diferentes coordenações nacionais da reforma, nas áreas dos cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares e cuidados continuados integrados. Também o novo portal do SNS tem vindo a contribuir para este desígnio, uma vez que a disponibilização progressiva de um cada vez maior e abrangente conjunto de informação aumenta a transparência e possibilita o acesso à informação de saúde a todos os portugueses. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os resultados estão hoje bem evidentes. Afirmámos que 2016 representou um ano de viragem para o SNS, o qual respondeu de forma eficiente e sustentável. Quem o diz é o mais recente estudo da Universidade Nova de Lisboa, referindo que o SNS mais produtivo do que era, a atividade cresceu mais do que a despesa e o sistema conseguiu ter um nível de qualidade significativamente superior. Também já tinha ocorrido com o Euroelf Consumer Index, que compara em termos internacionais a avaliação de desempenho dos sistemas de saúde de 35 países europeus e que em 2016 colocou o SNS português ao nível dos melhores sistemas de saúde da Europa à frente inclusivamente de países como a Espanha e o Reino Unido e demonstrando a subida de cerca de 4 lugares. O sistema tem sido fortalecido e a capacidade de resposta melhorada, com o esforço de todos os intervenientes no processo, com destaque para os profissionais de saúde. Para estes bons resultados, evidenciados, contribuíram medidas na área do acesso, como a redução do valor global das taxas moderadoras e o aumento do número de isentos, em particular para o grupo dos dadores de sangue e os bombeiros. Alterámos também a legislação do transporte na urgente doentes, de modo a reduzir os encargos diretos para os utentes. Não menos importante, vale a pena referir que em 2016 foi registrado o melhor salto de sempre do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O objetivo para 2017 é ir mais longe, na capacidade de resposta. Numa fase em que estão implementadas ou em execução mais de dois terços das medidas do Programa do Governo para a Saúde, há um sentimento de que vamos cumprindo o dever e uma expectativa positiva para o futuro. Nos cuidados de saúde primários, continuámos a expansão da rede do ECFs e de atribuição de médico de família aos portugueses. Pretendemos construir ou remodelar, a partir deste ano, cerca de 70 novos centros de saúde em todo o país. Ainda ontem, assinámos um acordo de colaboração entre a ARS de Lisboa e Valdotez e a Câmara Municipal de Lisboa para a construção de mais 14 novos centros de saúde que vão beneficiar mais de 300 mil utentes. Estas novas unidades substituem as que funcionam em prédios degradados, algumas dos tempos dos velhos serviços médico-sociais, com muito mais condições de acesso. Estão também em curso projetos piloto nas áreas da saúde oral e visual e iremos abrir este ano a primeira clínica de diagnóstico e terapêutica integralmente pública e que será instalada no Parque de Saúde Politovalente. Na área dos cuidados de saúde hospitalares, pretendemos continuar a melhorar. O livre acesso e circulação dentro do SNS foi implementado e consolida-se hoje, apresentando resultados que ilustram bem a sua relevância. Temos as mais consultas, o maior número de doentes operados e o menor número de utentes inscritos. Os transplantes evoluíram de forma muito positiva em comparação com o período homólogo. Promovemos a modernização e a eficiência na gestão dos recursos. Atribuímos recentemente 35 milhões de euros para investimento organizacional no âmbito da integração de cuidados e na valorização de percursos no SNS. Desenvolvemos e aprofundamos o programa Simplex para a Saúde. A receita sem papel generalizou-se. Estamos agora a trabalhar na desmaterialização integral progressiva dos meios complementares diagnóstico e terapêutica, tendo em vista a consolidação do registro de saúde eletrónico. Iniciámos a gestão partilhada de recursos e a afiliação entre hospitais. Desenvolvemos os centros de referência e os centros académicos clínicos. Consolidámos uma experiência de sucesso em Lisboa com a urgência metropolitana. Aprofundámos os benefícios da negociação e das compras centralizadas. Aprofundámos igualmente as medidas de luta e de combate contra a fraude. Criámos o Conselho Nacional de Saúde. Na área dos cuidados continuados integrados, aumentámos o número de vagas e de camas em todas as tipologias. A saúde mental, num ano em que a OMS consagra o Dia Mundial à celebração desta área de intervenção, foi para nós uma prioridade a demonstrá-lo, a aprovação recente do Plano Nacional de Saúde Mental e a instalação de cerca de 370 lugares inéditos na rede para cuidados continuados de saúde mental. 2016 registou a maior entrada de profissionais de saúde no SNS de sempre. Aumentou o número de médicos colocados nas regiões do interior do país e promoveu-se a melhoria das condições para a fixação nas regiões carenciadas. O objetivo dos incentivos aprovados é capacitar os serviços com a colocação efetiva de um maior número de profissionais, tendo em vista a melhoria do acesso aos cuidados de saúde por parte da população. Os profissionais que aceitem trabalhar para as instituições identificadas no despacho poderão receber um conjunto de incentivos, que inclui, entre outros, uma remuneração adicional de cerca de 40%, mais dias de férias e preferência no apoio à família. Efetuámos a simplificação do regime de admissão do pessoal médico. Cumprimos as 35 horas e a reposição progressiva das remunerações e dos vencimentos. Contratámos novos recursos humanos. No INEM criámos a carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, tendo sido já concedida pelo atual Governo a contratação, autorização para a contratação de 100 novos técnicos e de 60 assistentes em regime de mobilidade intercarreiras. Iniciámos a renovação da frota do INEM, com a atribuição ainda em 2016 de 20 meres, estando em curso o processo para o reforço desse tipo de equipamentos. Na política do medicamento, aumentámos a cota de medicamentos genéricos e biosimilares, sendo hoje Portugal um dos países que mais avalia medicamentos, encontrando-se no quarto lugar de atuação como Estado-membro de referência. Em 2016, o Infarmed analisou 161 pedidos de autorização de medicamentos da União Europeia, o que demonstra o esforço e o investimento na avaliação técnica e científica. Este posicionamento a nível europeu é um dos motores da candidatura de Portugal para o acolhimento da sede da Agência Europeia do Medicamento, por ocasião da saída do Reino Unido da União Europeia. Na gestão estratégica do acesso à inovação, aprovámos 51 novos medicamentos inovadores. Temos hoje o maior número de doentes tratados e curados de hepatite C e o maior número de ensaios clínicos realizados. Assinámos o compromisso para a sustentabilidade e desenvolvimento do SNS e o acordo estratégico com as farmácias comunitárias, possibilitando a dispensa de medicamentos do VIH-SIDA, medicamentos oncológicos, a diminuição do programa de troca de seringas, tendo igualmente definido a Estratégia Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde 2016-2020. Continuamos o desígnio de uma nova ambição para a saúde pública com várias iniciativas e programas como a Estratégia de Promoção da Alimentação Saudável, as máquinas de dispensa de alimentos com elevados teores de açúcar, sal e gorduras, passaram a ser proibidas dentro do SNS e a partir do início do mês em todas as instituições que a ele fazem parte. Desenvolvemos a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável. Alargámos o programa de rasteios de base populacional nas áreas do câncer da mama, do câncer do colo do útero, do câncer do colo onirreto e da retinopatia diabética. Criámos o Centro de Emergências em Saúde Pública e desenvolvemos os programas de saúde prioritários. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estão neste momento em discussão nesta Assembleia importantes iniciativas legislativas propostas por iniciativa do Governo. Permite-me destacar A Lei da Saúde Pública O Registo Oncológico Nacional O Regime Jurídico da Qualidade e Segurança Relativa à Dádiva Colheita, Análise, Processamento, Preservação, Armazenamento e Distribuição e Aplicação de Tecidos e Células de Origem Humana A definição e a revelação dos atos do biólogo, do enfermeiro, do farmacêutico, do médico, do médico-dentista, do nutricionista e do psicólogo As normas para a proteção dos cidadãos na exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessão do seu consumo A alteração à utilização de técnicas de procriação medicamente assistida O regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas Algumas iniciativas terão, naturalmente, um forte impacto reformador e aguardamos, com serenidade e com expectativa, o resultado da intervenção parlamentar Em conclusão, em 2016, iniciámos um caminho de recuperação De recuperação da confiança no Serviço Nacional de Saúde através do maior investimento nas pessoas na recuperação do investimento em infraestruturas e equipamentos dentre os quais destacamos as novas unidades de saúde hospitalar e de cuidados subprimários, mas também de cuidados continuados integrados Até ao final da presente legislatura prosseguiremos o caminho de reforma do SNS transformando e robustezendo a capacidade de resposta do sistema ao conjunto dos cidadãos portugueses Muito obrigado Muito obrigado